Tá aí o meu presente de aniversário, é uma estação de retrabalho SMD da uma empresa que o pessoal aqui pronuncia Aoyue, não Aoyue, é Aoyue, é uma companhia chinesa que clona alguns produtos de uma outra empresa que eu tenho ferro chamada RACO, o ferrinho azul, que é o de tradicional, FX888, e é uma bela de uma estação de retrabalho. Tá aí a unidade um pouquinho mais em detalhe, onde eu tenho o elemento de, o painel principal aliás, com os controles de temperatura e controle de fluxo de ar. E um botão de reset que o manual diz sobre determinadas condições de quase que pânico, quando a unidade não se comporta muito bem. Então liga e desliga, isso aqui é a chave que na realidade praticamente liga ou desliga o elemento aquecedor na ponteira. Esse daqui é um medidor aí mecânico do fluxo da vazão de ar. O pessoal na internet diz que essas medidas aqui, ela vai a uma gradação de 1 até 5.7, 5.8. O pessoal na internet diz que isso aqui é meio, não tem muita validade. E aqui é um pouquinho mais de detalhe da ponta, da ponteira do elemento, do elemento não, da saída de ar. A câmera não focalizou muito bem, mas basicamente essa aqui é a empunhadura dela. E ela se conecta, ela se conecta. O descanso, na realidade é um descanso curioso, um descanso inteligente. Ele tem uma conexão ali, muito provavelmente ativada por, magneticamente, um sensor de efeito Hall, no qual se você deixa a ponteira por alguns minutos, ela desliga automaticamente o ar quente. E no final das contas, quando a temperatura está para cima, está acionada, o elemento aquecedor, essa ponteira pode chegar a diversos, a centenas de graus, graus Celsius. É isso aí. Vamos botar ela para funcionar. Bom, está aí a unidade instalada, com o tubinho de vácuo indo para cima, à direita. E aqui a ponteira, à esquerda. Já adicionei uma das ponteiras mais finas, que é a que eu vou, provavelmente, usar mais comumente no retrabalho. Eu trabalho com eletrônica. Então, vamos fazer uma coisa. Eu estou a uma distância de aproximadamente uns 30 centímetros da máquina. Vamos ver qual é o barulho que ela faz. Está desligada. E agora, a gente põe ela para funcionar. Vamos ver. Ups. Pronto. Esse é o barulho que ela faz. A temperatura está subindo. E chegou. O padrão é 100 graus. Celsius. E, aproximadamente, eu diria 50% do fluxo possível. Vamos ver o que dá. Bom, para mostrar aí um pouco, olha, com a ferramenta usada, eu estou... Eu peguei uma placa velha, com algumas memórias, alguns... uns componentes SMD de alta densidade. E eu ajustei a ferramenta para 300 graus e um fluxo médio, um pouco para alto, só para a gente ver. Eu estou usando o mesmo pico que eu tinha setado antes. E você, você vai ver, eu não estou usando pasta de sufluxo, eu estou desordando direto. Uma das vantagens de... Uma das vantagens de placas velhas é que você consegue desoldar sem se preocupar necessariamente com o... Com o estado dos componentes, né? Essa é uma grande vantagem de placa velha. A placa aqui, eu não sei se ela vai fazer muito bem na câmera, mas o componente está começando a se soltar. E essa é a vantagem, né? Porque os pads, né? Os terminais na placa de circuito impresso, a influência deles, digamos lá, mecanicamente, eles estão muito... São muito preservados nesse tipo de operação, entendeu? Agora o componente já soltou do lado de lá. Agora é só mais um push. Um empurrãozinho. Acabou. Soltou-se uma memória da IDT aqui. Está aqui uma nova memória. Vamos lá, vamos fazer de novo. Eu estou fazendo isso sem fluxo. Uma das coisas, às vezes, que me incomoda quando eu usar o fluxo, principalmente numa ferramenta de vapor dessas, de vapor, de ar, é que o fluxo se espalha bastante pela placa, né? E ele pode acabar dissolvendo componentes adjacentes. Essa é uma grande desvantagem de se usar fluxo na integração de dissolvagem. A vantagem, obviamente, como fluxo, é de que você consegue fazer uma dissolvagem muito mais rápida, né? Então, preserva mais o componente. Apesar de que eu já tenha lido que... E, na realidade, eu comprovei isso na prática também algumas vezes, em outras estações, em outros sistemas, em qual é praticamente impossível você retirar um componente SMD dessa densidade de maneira íntegra, ou seja, os componentes não preservam, não funcionam mais. Basicamente, no bom português, estão ferrados. Depois que você faz isso, né? Então, essa é a grande vantagem da ferramenta de extração, de retrabalho, né? Com vapor. E, pelo que eu posso atestar, funciona maravilhosamente bem. Estou realmente muito feliz. Esses eram os ajustes que eu estava usando, né? De soldagem. E, agora, para terminar o trabalho, você nunca desliga na chave direto. Você sempre põe na posição de refrigeração. Ele aciona a bomba no máximo. Vocês podem ver à direita, lá na bolinha. E vai reduzindo e desliga o elemento de calor. E, enfim, é isso aí. A unidade funciona muito bem. Como vocês podem ver. Na plaquinha. Na plaquinha que eu acabei de soldar. Aqui é a plaquinha que eu acabei de soldar aqui. Os componentes. Vocês notem que dá para fazer um pequeno retrabalho ainda nas trilhas, né? Nos pés. Mas a placa em si foi preservada. E o que é mais importante, os componentes laterais. Os capacitores, etc. Foram, são preservados. Coisa que não aconteceria com o ferro comum. É isso aí. E nessa ponta de cá, na saída, já você tem um conjuntinho aqui de pontas bem fininhas. Ou então, pontas mais grossas aqui para o retrabalho. A vantagem é que você não tem contato com o componente. Só que você tem que tomar mais cuidado também. Porque o ar se espalha muito mais fácil ao redor da plaquinha. Então, você tem que tomar muito mais cuidado em não danificar os componentes. Como outros acessórios que vieram, eu dei essa, opa, essa pequena, essa pequena ferramenta aqui para retirar os circuitos integrados, principalmente BGAs ou QFPs, que são os quadradinhos, né? As CMDs. Essa ponteirinha aqui, provavelmente, sem fim, embaixo do componente e pula ele. E esse outro pequeno acessório aqui, que na realidade são ponteiras, é uma ponteirinha de sucção a vácuo, que também é importante para retirar componentes de um soquete, por exemplo, BGA, uma coisa assim. Essa ponteirinha, na realidade, ela vai ligada a esse lápis aqui, a entrada de ar. E aí, ele serve para fazer a sucção dos componentes.